MÚSICA 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 Eu tô nos caindo seco no saldo da minha mão Bebendo muitas cabeças na ponta do estômago A folha de alma e o toque o medo da solidão Vemendo meu companheiro e dado cantador Me desemboga no primeiro braço de do meu amor É quando eu venho sacode a saideira A cança toda vermelha Vemendo o céreo da guia procurando o pão É quando eu venho sacode a saideira A cança toda vermelha Vemendo o céreo da guia procurando o pão É quando eu sonhei que estava em meus cor Dançando pagode russo na boate com a sacou É quando eu sonhei que estava em meus cor Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até o pão, naquele caio não vai Parecia até o pão, naquele caio não vai Parecia até o pão, naquele caio não vai Parecia até o pão, naquele caio não vai